Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei o cálculo das soluções de uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, já deixe aquele like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Você já sabe, inscreva-se no canal, faça mais o que? Acione o sininho das notificações. Vamos lá, temos aqui 2x² mais 3x menos 5 igual a zero. Quais são as soluções dessa equação do segundo grau? Para começar, nós podemos identificar os coeficientes. Como assim, professor, os coeficientes? Os famosos A, B e C. Professor, eu não sei fazer, professor. Eu não sei nem identificar os coeficientes, pois é muito fácil, observe. O A é o coeficiente do termo em x². O coeficiente é o numerozinho que acompanha. Então, temos aqui 2. O A vale 2. Neste caso, o A vale 2. E o B é o coeficiente do termo em x. Quem é que está do lado do x aqui? Temos aqui 3. Então, o B vale 3. E o C é o termo independente de x. Ele vale, neste caso, menos 5. Professor, até aí eu já estou achando fácil. Identificar o A, o B e o C é muito simples. Que bom que você achou. A gente sempre pode começar fazendo isso. O próximo passo é calcular o famoso delta, o discriminante. Professor, e como é que é a fórmula desse tal de delta? É assim, B² menos 4 vezes A vezes C. Professor, eu tenho que saber isso de cor? Só se você quiser resolver a equação do segundo grau. Essa é a maneira mais comum de resolver. É determinar o A, o B e o C, calcular o discriminante e, em seguida, temos só mais alguns passos. Ok, professor, eu tenho que saber de cor, né? Exatamente. Vamos lá. Para continuar, vamos calcular o valor do delta. Qual que é o valor do B? O B vale 3. Então, aqui eu vou escrever 3². Entendi, professor. Em vez de B², como B vale 3, tu escreveu 3². Exatamente. Esse menos 4 é da fórmula, tá? Ele sempre está presente. Ele aparece aqui multiplicando, ok? Qual é o valor do A? 2. Então, ficaremos aqui com 4 vezes 2. E o valor do C? O C vale menos 5. Então, eu vou escrever aqui menos 5, ó. Mas eu tenho que ter o cuidado de colocar parênteses. Eu não deixo o pontinho de vezes misturado com o sinal de menos. Agora, é só calcular o valor dessa expressão numérica para conhecer o valor do delta. Vamos lá. A gente começa calculando a potência, né? 3² é igual a 9. Escrevo bem aqui. E, em seguida, vamos fazer uma série de multiplicações. Por exemplo, menos 4 vezes 2 é igual a menos 8. Você já sabe. Vou repetir aqui o restante. Para seguir em frente, professor, eu posso fazer 9 menos 8? Não pode, não. A prioridade é da multiplicação. E o 9, professor? Eu vou apenas repetir. A conta que eu vou fazer é essa multiplicação aqui, ó. Quanto que dá menos 8 vezes menos 5? Professor, na multiplicação, sinais iguais e resultado positivo. E 8 vezes 5 dá 40. Então, ficamos aqui com 9 mais 40. Qual será o valor do delta? Professor, 9 mais 40 é o mesmo que 40 mais 9. Isto é, 49. Exatamente. Então, já determinamos o valor do delta. Professor, já acabou? Acabamos de calcular o valor do delta. Ainda falta calcular as soluções da equação de segundo grau. Como é que eu vou fazer isso, professor? Para continuar, você pode aplicar a seguinte fórmula. O valor do x era igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2a. Professor, não entendi nada. Calma, você vai entender. O próximo passo é substituir os valores que a gente conhece nessa fórmula aqui. Aí, a gente vai fazer duas continhas. Uma vez com mais, outra vez com menos. É por isso que tem esse mais ou menos aqui. Então, vamos em frente. Menos b. Nessa parte, você pode pensar assim. É o oposto do valor do b. Qual o valor do b? É 3. O oposto de 3 é menos 3. Uma vez eu farei a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, temos a raiz quadrada do delta. O delta vale 49. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7. Então, eu vou escrever 7 bem aqui, porque aqui eu coloco a raiz quadrada do delta. No denominador, temos 2 vezes o valor do a. Qual é o valor do a? 2. Quanto que dá 2 vezes 2? 2 vezes 2 é igual a 4. Então, já coloquei 4 aqui. Para seguir em frente, observe o que eu vou fazer. Teremos 2 raízes. Eu vou chamar uma de x1 e a outra de x2. Vamos fazer alguns cálculos de cabeça agora. Fique atento para você não se perder. Quanto que dá menos 3 mais 7? Menos 3 mais 7. Dá mais 4. É como se eu tivesse 7 reais, estivesse devendo 3, pago minha dívida e ainda fico com 4 reais. Menos 3 mais 7 dá mais 4. Ok? Então, ficamos com 4 no numerador. E no denominador? Apenas 4. Quanto que dá 4 dividido por 4 dá 1? Esta é a nossa primeira raiz. É o número 1. E a segunda raiz? Aí eu vou fazer a conta com o sinalzinho de menos agora. Menos 3 menos 7. Quanto que dá? Menos 3 menos 7 dá menos 10. É como se eu estivesse devendo 3 reais. Estivesse devendo 7 reais. No total, estou devendo 10 reais. Então, ficamos aqui no numerador agora com menos 10. E no denominador? Apenas 4 mesmo. Esse sinal de menos, ele pode vir para a frente da fração, neste caso. Então, esse menos aqui eu vou colocar na frente da fração. E eu posso simplificar. O 10 e o 4, ambos são divisíveis por 2. 10 dividido por 2 dá igual a 5. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Professor, eu sou obrigado a simplificar? Não, mas é bom saber, né? Então, quais são as raízes dessa equação? Quais são as soluções dessa equação? São menos 5 meios. E qual é a outra? A outra é o número 1. Então, o conjunto solução desta equação do segundo grau é formado por menos 5 meios e 1. E acabou. O que é que isso significa, professor? Ótima pergunta. Isso significa que se tu trocar o x aqui, ó, por 1, aqui tu vai ter uma expressão numérica, né? Porque em vez do x, tu vai ter o 1 no lugar. Então, o valor dessa expressão numérica será 0. Se tu trocar o x por menos 5 meios, tu vai ter uma expressão numérica aqui, cujo valor será 0. É por isso que esses números são as soluções desta equação. Entendeu tudo direitinho? Então, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. No comentário fixado deste vídeo aqui, eu vou deixar uma equação do segundo grau. Se você tiver aprendido mesmo, então resolva a equação do segundo grau que eu vou colocar no comentário fixado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus